Olá pessoas, bom dia, boa tarde e boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu dei uma mexida com uma câmera nova aqui. Acho que ela é melhor que a anterior, eu não tenho certeza, mas ela tem um esqueminha que é o software do OBS que eu uso, que ele fica com uma marca da água meio escrota. Eu fiz umas gambiarra aqui e consegui tirar a marca da água por causa da utilização da expansão de tela e outras coisas assim. Só que mesmo tirando o quadramento ficou meio torto. Só que eu tô fazendo por teste, então é um vídeo mais diversão mesmo para ver o que acontece. E a câmera tá usando um Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi. Então ela pode dar uns lags de sincronia na voz. Eu tô testando mesmo para descobrir o que vai acontecer. Esse vídeo aqui é uma CP, oficina de criação de personagens, um beta obviamente, que é um vídeo teste. Não sei se vai alegar, se vai travar. A câmera lá não consegue. Já dá para ver que ela dá umas corrigidas, né? Porque do movimento e tal, né? Eu só tô fazendo só por diversão, mas na próxima vez acho que vou fazer com a outra mesmo. Ou talvez eu jogue um USB nela para ver o que acontece. Fiquei divertido testar todas as coisas. Mas voltando ao tema do CP, de oficina de criação de personagens, e o tema da vez é cosplay de adulto. Cosplay de adulto, né? Eu tava pensando assim, né? Temos uma sociedade onde a gente tem um contexto de regras, de convencionalidades, de senso comum, onde o comportamento é regido pela socialização. Isso é um ponto. Um outro ponto muito interessante que eu percebo em mim, principalmente, é o seguinte. Eu estou me adaptando às circunstâncias e eu estou sempre, em certo sentido, submetendo, me submetendo e também submetendo os outros aos meus desejos, aos desejos alheios, no sentido de que eu estou correspondendo à identidade do coletivo e estou fazendo o coletivo corresponder à identidade do coletivo, que eu acabo defendendo porque isso se chama cultura. É normal. Mas um ponto muito interessante é que o cosplay de adulto é uma espécie de encenação. E todo mundo faz cosplay de adulto. Não é só eu. Todo mundo faz. Até as crianças fazem porque elas tentam mimetizar e espelhar os adultos. Bem, copiar mesmo para se tornarem reflexos dos mais velhos, de fato. E daí, nisso, os adultos em si também fazem cosplay. As crianças, elas vão fazendo cosplay e fingindo que são adultas ou amadurecendo lentamente, né? Se tornando adultas, no sentido socialmente entendido, de que você grada de comportamento, grada de valores, grada de responsabilidade, principalmente faixa etária. A faixa etária que determina se você é adulto ou não. Ponto final. Mas no caso dos adultos, quando eles já são adultos, depois dos 18, que é a faixa etária, você já é plenamente adulto, né? E tem todo um esquema de teatro comportamental. Tipo, eu usaria até a metáfora de nobreza. Sabe quando nobres tem talheres nas mesas? O garfo é para comer tal coisa, essa colher é para outro tipo de comida, esse garfo aqui, essa faca... É tipo, aquele negócio bem de filme de época, né? Que você vê lá um monte de coisas para várias funções diferentes, que até faz sentido, né? Hoje em dia não. Hoje em dia tem um garfo para tudo, uma colher para tudo, uma faca para tudo. Entre as facas serrelhadas e a faca de fio para cortar carne, mas é praticamente a mesma coisa. Você até usa de vez em quando uma para outra, e improvisando, né? Não tem muito mais regras nesse sentido. Mas voltando. No caso de comportamento adulto, não. O comportamento adulto é o seguinte, depende da área onde você tá, né? Do rigor, digamos, de roupagem, da diplomacia, até certo ponto do teatro que você tem que interpretar, para você se auto-referenciar como real, referenciar como digno de ser aquela identidade. A identidade de adulto. E eu, sim, claro, eu sou um adulto, já no sentido etário, mentalmente eu não tenho a mínima ideia, porque eu não ligo para essas coisas, mas o ponto é, eu tenho que interpretar um papel? Tenho. Até onde esse papel determina meu comportamento, determina as minhas opiniões, ou a minha expressão no mundo. Principalmente a expressão, né? Porque opinião é muito de, assim, você tá ali, lida com opinião, mas você vai em panos quentes, pisando em ovos, sempre numa hipocrisia controlada, pode dizer assim, uma hipocrisia de regulação, para você não ser sincero. Você tem que limitar a sinceridade, ao mínimo. Eu não gosto disso, mas até certo ponto você tem que fazer, né? Você não vai chegar numa pessoa e expressar livremente a sua opinião, tipo, ah, eu acho você muito bonita. E se a pessoa tiver 10 anos de idade? Depende do tom que você usa, né? É bem complicado, ainda mais no mundo que qualquer tipo de coisa que você fizer é assédio. E de fato é assédio, porque normalmente é assédio. Às vezes não, às vezes você tá só elogiando, ou às vezes você tá carente. E é bizarro, mas... Pode acontecer, entendeu? O contrário acontece de uma criança tá carente, não necessariamente buscar afeto relacionamento amoroso com o adulto, mas querer a presença, querer o contato, querer tá ao lado, às vezes querer ouvir uma palavra, entendeu? E relatos de alunos de que tem velhos tarados nos ônibus, passa as mãos nas pernas das meninas. Aí eu falei pra aluna, pega um spray de pimenta. Saca o spray de pimenta na casa do lazarento, porque é foda. Entendeu? O ponto é, existem comportamentos de supressão nos seus desejos, supressão das suas ímpetos, no sentido instintivo, seus instintos, supressão da sua linguagem, um comportamento adequado ao ambiente adequado com uma idade adequada. Se você tem tal idade, você tem que se comportar de maneira tal. De vez em quando você não tem sangue de barata. De vez em quando você tá de cabeça quente, não dormiu direito, tá estressado, tá de mau humor, tá num dia ruim, aconteceu muitas coisas ruins no seu dia. Vida. Complexidades. E de vez em quando você é, sim, ofendido pela individualidade, pela existência do outro, e você responde de maneira enérgica. Isso em sala de aula, quem é professor sabe. Às vezes você consegue manter a linha da teatro, da roupagem adequada, que é o modo adequado de xingar o aluno, né? Ou o modo adequado de inferiorizar o outro pra expressar o seu ódio, ou a sua raiva. Isso é, tipo, eu dando tapa com louva de película, né? Ou tirando a luva e dando um tapa. Só pra fingir, né? Em vez de ficar um soco na cara, né? Tem essas metódicas, esse comportamento regrado da vida adulta, que é muito engraçado. Então tem todo um respeito, uma nobreza, uma aura, que você, como adulto, já a maior idade, em ambientes mais sociais, né? No sentido de que esses ambientes, eles são ambientes, bem, estéreis. Posso dizer assim. Mais estéreis, mais controlados, mais diplomáticos e com uma falsidade do cão. Você não pode sentir, você tem que engolir seco, você não pode se expressar. Você não pode, é... É assim, você é sufocado pela circunstância e você tem que dar um de adulto. Dar um de adulto é o quê? Engolir a raiva. É uma coisa muito feia que acontece com adultos, é que eles engolem a raiva e eles se contam nos mais fracos. Quando você tá em casa com sua filha, o que você faz com sua filha? Você grita com ela. Quando você tem um animal de estimação que é submisso a você, o animal faz alguma coisa errada que se faz com o animal. Bate, xinga, grita. Quando você tem algum amigo ou alguém que você se tornou uma pessoa abusiva, né? Você tem um rancor, uma raiva, alguma coisa que te joga pra dentro, uma humilhação, uma cicatriz de humilhação. E você joga isso pra frente. Sempre que você tem autoridade, você abusa do poder. É um modo muito negativo de propagar as energias, né? Acontece o tempo inteiro. De vez em quando, você é sincero e faz isso na cara a cara e no instante. Quando a pessoa tá te ofendendo, você vai e fala. E sabendo que não é certo, depende de como você fala e do que você fala e até onde você se controla. Particularmente, eu me controlo bem, mas eu tenho um linguajar e uma espontaneidade de hierarquia problemática. O que é a minha espontaneidade de hierarquia problemática? Eu me vejo como igual. Se eu me vejo como igual, eu trato como igual. Se eu trato como igual, eu me expresso de maneira de linguagem livre. A linguagem livre é a linguagem de amigo. A linguagem de amigo é a linguagem que fala bosta. E eu acabo xingando, brincando de xingar. Às vezes xingando, sério. Às vezes brincando de xingar. Tirando com a cara. Eu não me vejo de maneira degrau acima. Eu trato igual. Claro que em situações onde eu tenho mais poder, de vez em quando é um abuso de poder ou outro. O que é um abuso de poder ou outro? A pessoa ali tá abusando do poder dela, usando a liberdade de, sei lá, livre-arbítrio dela, livre-arbítrio de nascença. Ela vai lá e começa a gritar, a pular, sei lá, fazer uma dancinha, fazer um TikTok. Exemplos de corriqueiro, sala de aula. Você, como professor, manda parar. A pessoa te ignora. Você manda parar. A pessoa te ignora. Você eleva o tom. Você grita. A pessoa te ignora. Você xinga. Você eleva o tom e xinga. E aí ameaça. Aí a pessoa obedece. Porque a ameaça faz ela entrar em defensiva. Ela vê que tá, de fato, numa situação ímpar, limítrofe. Ou você tá numa situação ali de estresse pelo ambiente. Que o ambiente é barulhento, o ambiente é sagrado. Não tem como controlar. Você tenta controlar, controla até certo ponto. Aí tá já naquele limite, na zona fronteiriça. Onde você não vai explodir necessariamente fisicamente ou violentamente. Mas o seu linguajar já não está mais, pelo menos o meu tipo de pessoa. O meu linguajar já não está mais sobre controle pleno. E sim, eu vou mandar a merda. E eu mando a merda mesmo. Eu peço desculpas depois, mas eu mando a merda. Por quê? Porque eu sei que eu não posso mandar a merda. Porque eu tô fazendo o quê? Cosplay de adulto. E eu já fiz isso duas vezes. Na verdade, uma de verdade e uma só fui mais grosso. E acontece muito isso contra pessoas que você acaba sendo machista às vezes. Não, eu também faço com menino. Não é só com menino. Na verdade, eu sou grosseiro com os dois lados. Mas, do lado, a menina sente mais. Porque a menina é uma entidade, assim... Entidade horrível. É um ser humano menos combativo. O menino é orgulhoso. Ele engole. Ele não vai... Ele não se sente... Ele se sente ofendido, mas ele tudo... Ele é vingativo. Ele é reativo. É passivo-agressivo. Menina magoa. E dá pra perceber. Ela expressa sentimentos. E, além de expressar sentimentos, elas podem ter um cinismo. Depende da situação. Pode ter um cinismo. Logicamente, você tá gritando com a pessoa. Porque a pessoa já tá numa situação... Não favorável, né? Você tá numa hierarquia ali. Uma destonância de poder. Uma destonância de respeito básico. E a hierarquia quebrada, que também acontece mais do como ela é quebrada... Ela gera uma resposta no tanto energética. Essa resposta energética, você percebe que machuca mais quem é... Se vê como sincera. Sinceramente frágil, pode dizer assim. Meninos não são sinceramente frágeis. Tem esse lado. Meninos no sentido genérico também, né? Varia também, na verdade. Mas quem bagunça, quem tem comportamento mais regrado... Já vem com uma casca mais forte. Porque tá acostumada a levar porrada. E meninas, quando elas têm um comportamento regrado... Elas não resistem tanto porrada. No sentido de fala, né? De verbalização. Ou às vezes de agressão escrota mesmo. Porque o adulto pode ser um escroto do caramba. Mas a verbalização dessa energia passada pra ela... Não tem essa casca tão rígida. Que faz com que dói mais. E faz com que elas busquem ajuda. E aí você leva pico de coordenador. E de direção. Porque você... Em um momento de explosão. De um segundo ou dois. Se expressou de maneira livre. Saiu do cosplay. E foi o mesmo nível de infantilidade que... O ambiente. O contexto. Então ser maduro. Ser uma pessoa, digamos... Como posso dizer? Extremamente consistente na sua... Na sua interpretação de que é ser um adulto. Na sua... Expressividade madura. Pra ficar redundante. Mas é assim mesmo. Na área de escoção. A sua expressividade de adulto. É muito complexo em certos contextos. Eu consigo sim ser adulto maior que parte do tempo. Dialogo, argumento, justifico. Mas... Em alguns momentos... Não tem como... Você... Manter... A roupagem. Você sai do personagem. Sai do personagem. Porque... Os estímulos... Te garantem... É... A perda do controle. E a perda do controle... Nada mais é... Do que você... Ser... Sincero. Ao extremo. E se você tem palavras pra ser sincero ao extremo. Você usa elas. Depende da pessoa. E depende como usa. Tem pessoas que usam um punho. A violência física. Tipo... Agressão mesmo. Tem pessoas... É que tá o x da questão. E eu já ouvi isso. Relato de aluno. São professores que são meritocráticos. Racistas. É... Extremamente conservadores. Usam o discurso. Até certo ponto. De ideologia. De dogmatização. Expressando a sua opinião para os alunos. Outras vezes. Isso é mais comum ainda. Você usa a retórica do professor. O que é a retórica do professor? É a hierarquia do conhecimento. É a hierarquia onde você utiliza a sua... Até certo ponto. Ameaça. Dizendo moralmente para o aluno que ele tem que estudar. Porque quem não estuda não tem futuro. Diminui ele. Joga as qualidades dos defeitos dele na cara dele. Maneja ali. Diminuindo ele para ele se entender como um inferior. Ou com alguém que tem pouca liberdade ou potência na sociedade. Coloca ele no lugar dele. Submete ele ao seu poder de linguagem. Ao seu poder de... Episteme individual de professor. Ao seu poder de dono da verdade. Ameaça no sentido de... Não você vai fazer mal para ele. Mas você... E há uma coação constante na sala de aula. Tem que estudar. Porque a vida é isso. Tem que fazer isso. Porque o futuro é aquilo. É aquela ladainha. Que eu ouvi a vida inteira. De que para você ser alguém na vida. Você tem que ser esse quadradinho aqui. É a ladainha constante na vida inteira. Para você ser alguém você tem que ter dinheiro. Para você ser alguém você tem que ter trabalho. Para você ser alguém você tem que saber português, matemática. Tira nota boa. Para você ser alguém você tem que se comportar. Y, X, Z. E a gente repete. Eu repeti isso já. Para aluno. Eu olhei e falei. Para aluno. Olha. Você está dando de esperto aqui. Mas eu quero ver seu boletim. Para ver se ser o esperto aqui. É correspondido. Entendeu? Porque você está dando de esperto comigo. Se o seu boletim corresponder. Aí eu respeito você na sua atitude atual. De livre e espontânea bagunça. De livre e espontânea liberdade. Que é o que você está exercendo. Mas espera aí. Baixa a bola. Eu usei. Já usei. Mas é violento. Isso é violentíssimo. Mas às vezes você chamar o cara de babaca. É menos violento do que fazer isso. E você não pode chamar um aluno de babaca. Porque você vai para... Você pode ir se o aluno quiser. Ele te bota na... Na coordenação. Daí ele vai abrir um processo com você. Às vezes é assédio moral. Às vezes é assédio... Mas tira o contexto. Assédio moral na palavra. A palavra é uma expressão linguística. E o contexto? O aluno estava ou não fazendo alguma coisa? Qual foi a pronúncia no momento? Entendeu? O momento é mais importante do que a palavra. Sempre o contexto é mais importante. Uma pessoa, por exemplo, num contexto. Pode ser um assassino. Ou pode ser alguém que está salvando a própria vida. Autodefesa. Então, o contexto. Uma palavra ofensiva, no calor do momento, no instinto puro, tirando cosplay do adulto, é uma coisa. Uma palavra de violência gratuita, oprimindo o aluno, ou dogmatizando o aluno, ou ideologizando o aluno, ou fazendo terrorismo, que é uma coisa comum. Um, terrorismo psicológico, terrorismo emocional, terrorismo intelectual, para com aquele que é submisso a você, e hierarquicamente submisso a você, que é o aluno, no caso. Que eu estou fazendo um paralelo aqui dentro da sala de aula, né? Porque o vídeo é cosplay de adulto, e o cosplay de adulto é aquele que tem que agir como adulto. E professores têm que agir como adulto, ponto final. Faz parte da função básica beta do professor. Beta não, sei lá. Vem de fábrica. E é isso. Então, esse contexto é extremamente importante para você entender se aquilo era ou não controlável. Depende da pessoa também, como eu falei, cada um é cada um, cada um tem um nível de controle, cada um tem o seu nível de camadas do papel, da interpretação de ser adulto. Eu, particularmente, eu tiro muitas camadas, esse é um defeito que eu vou ter que corrigir aparentemente, lentamente. Talvez eu não corrija, talvez sim. Porque eu não quero ficar submisso demais às regras sociais, que eu não gosto. Mas sim, é necessário, principalmente na hora que você está tratando com pessoas que são... Tem menos experiência, tem menos idade, tem maior delicadeza, maior fragilidade. São crianças. Bem, varia a idade, varia a amadurecimento de cada um, mas são crianças, entre aspas. Mas, crianças no sentido etário, tá? Não no sentido absoluto, porque adulto e criança eu já não considero fronteira, mas, enfim. Existencialmente falando, né? Culturalmente, sim. Então, o ponto é, como você veste o cosplay? Como você interpreta o papel? Como você é ou não um adulto? Lidando com momentos onde adultos têm que ser adultos. Situações onde o comportamento, os talheres têm que ser usados como os devem ser usados. E até onde você está usando esses talheres adequadamente, ou onde você está usando o talher como arma de agressão, de contusão, de corte, para machucar e agredir o outro. Particularmente, eu evito ao extremo ser violento. Eu evito ao extremo abaixar, rebaixar o outro. Eu evito ao extremo usar moralismos. Mas eu caio nisso. Caio de vez em quando. E o mais, eu acho que o mais respeitoso que eu tenho para com o aluno, quando ele tira com a minha cara, quando ele está zoando comigo, quando ele está me diminuindo, quando ele está tirando sarro mesmo, eles tiram sarro pra caramba. Quando eles te humilham. Fazem bullying com você. Porque eles fazem bullying com você o tempo inteiro. Eles olham na sua cara e ficam fazendo piada com você. E sendo cínicos. E manipuladores. E sabendo que até onde. Eles vão testando, vão esticando a corda. Para saber até onde eles podem ter liberdade em determinadas salas, em determinados ambientes, em determinados comportamentos. arraigados ou fortalecidos ou não pela coletividade. Eles vão esticando a corda para ver até onde dá. Para eles sacanearem as pessoas. E sacanear não é no sentido de que eles estão sendo sacaneados gratuitamente. Eles estão sendo vingativos. Porque eles estão sendo sacaneados. Educação é pressão. É coação. É um modo de coer... Enfim. Você está manipulando, agredindo a pessoa indiretamente. É um modo de manipulação. E quando você limita a fronteira de identidade, limita a fronteira de liberdade da pessoa, dói. E quando você, além de limitar, você põe um pedestal e você sobe nesse pedestal e você começa a olhar de cima para baixo, dói. Quando você inferioriza o outro, dói. Sensitivamente, emotivamente, dói. É normal criar mecanismos de vingança. O ponto é que esses mecanismos de vingança vão para todo mundo é lado. É que nem você, como eu falei, você leva um desaforo no trabalho e leva para casa e passa para frente na esposa, no filho. E grita e briga. É uma pessoa de bosta dentro de casa. No caso dos adolescentes, eles não têm tanto controle de onde eles expressam o seu ressentimento, as suas amarguras. Então, eles podem expressar na sua frente. Como é que eles expressam na sua frente? Fazendo a liberdade deles, sendo eles mesmos. Que é jogar bola de papel, às vezes fazer umas brincadeiras pesadas. Brincar com água, tocar fogo em coisas, tocar choque. Quebrar coisas, rasgar coisas, rabiscar, empurrar, gritar, pular, dançar. Tudo possível. Eu já vi de várias coisas. Porque eu sou um cara muito linha duro, então eu não fico mantendo a disciplina com muita força. Eu não gosto disso porque me faz mal, me desgasta emocionalmente. Então, sobrando até certo ponto. Mas é muito engraçado ver até qual ponto de extravasar que os alunos fazem. Como eles extravasam isso. Porque eles não são adultos, eles não precisam ser adultos. Eles podem extravasar. Eu já, tem aluno que me mandou tomar rava, entendeu? Por motivos de que eu estava dando a aula, ele não gostou, falou, vai, entendeu? E eu permiti. Era a livre expressão dele. Eu falei, beleza, mas doeu assim. E eu comecei a dar um... Deu um discurso assim, beleza, mas olha aí, olha a sua posição. Olha o que você está fazendo. Analisa a sua expressão. E analisa se você está justificado a pensar que eu estou errado. Porque o seu justificativo de... A sua auto-justificativa de que eu estou errado em dar a minha aula. Desse jeito Y aqui. Como você está agindo. Está adequado ao que você considera como... Sei lá, interação social saudável. Você faz isso em casa. Você pode xingar a sua mãe assim, entendeu? Esse é o ponto. Não ensinar com rigidez. Só analisa. Você pode me xingar. Me xinga. Estou de boa. Não me permito, entendeu? Mas olha aí. Você quer mesmo isso? Você quer esse tipo de expressão? E depois eu fiz isso na sala. Eu falei, pô, foi mal. Assim, não na mesma, na outra. Foi mal, mas agora nesse momento eu estou xingando. E se eu estivesse em um momento futuro, no mesmo momento, no mesmo contexto, eu xingaria de novo. E eu pediria desculpas, mas eu xingaria de novo e não teria o que fazer. É incontrolável. Assim, é aquele momento onde cruzou a linha. E cruza a linha. Com certa frequência, depende da sala. Depende da sala. Tem muitos professores que, como eu falei, tem a sua roupagem, a sua estrutura. Eu não sou eles. E se tiver consequência... Ah, você fez tal coisa. Levou tal coisa. Jogaram pra cima. A burocracia, a política, a roupagem adequada do adulto perfeito. Vai te dar uma punição porque você se comportou de maneira inadequada e tals. Eu posso fazer o quê? Eu posso só aceitar a punição. Que não é algo que eu possa evitar. Depende do contexto, vai dar nerda. Ponto final. Esse é o ponto. Então, cosplay de adulto em situações profissionais. Quando você está oprimido. Quando você está agredido. De vários modos. E por vários... Às vezes o olhar é agressivo. Eu, como menino, homem, não sei. Eu tomo muito cuidado porque... O olhar é agressivo. Em relação a meninas. Mas a gente não consegue, às vezes. A gente olha. Sei lá. É tenso isso. É sincero demais? É sincero demais. Mas acontece. Aliás, as mulheres também olham, né? Até que tem algumas professoras que elogiam de maneira estranha. Já teve uns elogios estranhos de umas professoras para uns meninos lá. Que deu a entender que tinha... Alguma atração. Acontece. A gente é humano. Infelizmente, infelizmente, é humano. Simplesmente humano. Em alguns pontos. Logicamente que tem todo o comportamento regrado de você tem um limite. O limite é esse. Para a fala, para a expressão, o limite pode ser cruzado. Para comportamento físico e verbalização de coisas problemáticas no sentido de gênero, jamais pode ser cruzado. Se cruzar, você tem que ser punido. Tem que ser punido. Esse é o ponto. Punido de acordo com o contexto das regras sociais, é claro. Existencialmente, isso não faz diferença. Existencialmente, isso é normal. É ver de mão dupla, aliás. E o professor também percebe que a aluna... Percebe. Dá para perceber. Entendeu? Você percebe que a aluna tem afeto por você. De maneira um pouco mais, menos, digamos, amizade. Dá para perceber. É claro que é tudo uma coisa que, como a gente é mais velho, tem mais experiência, a gente já entende. E se tem o cosplay de adulto, novamente, a gente se comporta adequadamente. Mas a gente já entende que é infantil, é ingênuo. Mas você sabe. Sim, a gente sabe. Dá para perceber. É foda. Esse é um pouco o desabafo, mas eu mostro EP, porque é um contexto social, é um contexto extremamente importante. E é uma coisa que eu estou falando aqui, não criticando o cosplay de adulto de maneira alguma. Faz parte do que a gente está trabalhando na rotina aqui. Faz parte da vida. Faz parte do que... Do nosso dia a dia, pode dizer assim. Na sociedade. Logicamente que em relações mais íntimas, o cosplay cai por terra. Que vira abusiva, vira infantil, vira agressiva. Você xinga muito marido, xinga muito filho, xinga muito pessoas da família. Porque xinga, ou às vezes você não é uma pessoa que xinga. Mas tem outros tipos de violência piores, às vezes. Como eu falei, violências opressivas. Muito da presença opressiva. De como você faz o contexto, a atmosfera ser densa e tóxica. Tem tudo isso também. Cada cenário, um cenário. Cada consequência e trauma, um trauma e uma consequência. Mas sempre no cosplay de adultos. Sempre se comportando de acordo com o roteiro. Sempre se comportando de acordo com o teatro. Sempre evitando e se mediando, mediando e podando. Se orientando, se adestrando, sei lá. Se comportando, se controlando, pode dizer assim. Para não cruzar fronteiras inadequadas e seguir o máximo possível de maneira... E sem hierarquia, horizontal. Mas em um diálogo. Em diplomacia plena. Com as diversidades. E as diversidades são infinitas. E as circunstâncias características das individualidades, das diversidades, são infinitas. Você vai pegar muita gente com muito problema. E esse problema, eles transparecem na expressão. Eu mesmo, vocês podem perceber que nos vídeos aqui que eu transpareço várias características. Outras pessoas também transparecem. E a sociedade, ela vai punir você de acordo com as regras vigentes. São as regras do tabuleiro. E se o tabuleiro te der um checkmate, você só aceita e vai em frente. O que acontece? E eu evito dar checkmates quando eu tenho o poder. Eu sempre dou uma margem de respiro. Porque eu sei que as coisas não são fáceis. Mas é isso aí. Então esse foi um vídeo um pouco mais... Nem tanto OCP, na verdade. Um pouco mais de... Não posso dizer... Desabafo, posso dizer assim? Mas não é só a lógica disso. Eu tenho uma para testar a câmera. Porque eu queria testar a câmera. Mas é mais para orientar o cosplay. Já falei aqui várias vezes. Tem um sistema filosófico inteiro de faixa etária. Que eu criei. Por diversão. Falando das variações de comportamento ali. Dos momentos da vida, né? No sentido biológico e de comportamento. E agora, no sentido mais estrito desse vídeo. Mostrando um pouco da... Da roupagem, teatralidade. Que a gente tem que se adaptar. E a gente é ensinado a isso. Dentro de casa tem uma teatralidade. No emprego tem uma teatralidade. Na sociedade em geral tem uma teatralidade. A nossa... O modo de se vestir. O modo de falar. O modo de acreditar. O modo de entender. É tudo um tanto quanto teatralidade. A lógica é essa. Faz parte. Acho que é isso. Bom, é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Não sei se o vídeo está muito legado. Eu vou testar depois vendo ele de novo. Para ver se a câmera está ok. Mas é isso. Falou e até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.